O último episódio recebemos aí com o pitezinho, oferta do Fortaleza, do Botafogo, do Vasco, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, todos os times da Série A. E aí, moleque, será que ele vai topar? Olhando a classificação de clubes desses times, o mais bem colocado é o time do Botafogo, 76º colocado, 99º, os dois melhores são Botafogo e Fortaleza. Mas é o que faremos, hein? Temos aí de boa convosão na segunda posição disputando o título, como eu disse vocês aí no último vídeo, são três turnos aqui na Série B, né? Então, de certa forma, a gente teria que jogar mais um ou, de repente, podemos simular e continuar no Ceará. Bora ver o que vai acontecer hoje. Já temos 33 rodadas e são 18 times, ou seja, no total ali dos 18, teremos 36 rodadas, 34 rodadas, apenas 34. Então, falta só mais uma para terminar o segundo turno e teríamos mais 17 na sequência. Estamos aí na Ilha do Retiro para mais um jogo da Série B. Vamos participar desses jogos ali e decidir ao fim desse vídeo o que faremos. Se a gente continua no Vozão ou se a gente vai para o esporte. Aliás, para outro time aí da Série A. E vamos fazer o seguinte, vamos jogar mais algumas rodadas aqui e simular o restante até o fim da temporada, já que são três turnos. Aí a gente vê, se o Ceará fica entre o G3, dá para a gente pensar se continuamos nele para a Série A ou se vamos para outro time brasileiro para disputar a Série A. Aí o Pitzinho, moleque, na sua tela, está curtindo o PS2 Eterno? Favorita é esse vídeo? Chega de voadora no like, porque o seu like, ele ajuda demais. E se passa, se você participa de alguns grupos aí de PS2, compartilha o vídeo para mais pessoas. Bola está rolando! Vamos chegar na boa, Pitzinho dominando, distribuindo a jogada ali na ponta, vamos chegar juntos também. Pediu ela no meio, mas o passezinho ruim, hein? Pegou o contrapé do nosso artilheiro. Ele tenta buscar ainda no carrinho também, mas o esporte sai para o jogo. O artilheiro da Série B é o Wagner Love e ele sobe livre, leve e solto. Vamos deixar o artilheiro nessa possibilidade, esporte 1x0. Está de sacanagem, né, zagueiro? Já nos acréscimos, vamos lá, Pitzinho, como centroavante hoje. Mas aí tu está ligado, né? A gente gosta de fazer essa jogadinha aí. Estilo Arjen Robben preparou! Para fora, Pitzinho! 0x0 termina, 1x0, aliás, para o esporte, termina aí o primeiro tempo. Pitzinho dá aquele rolinho básico, esperou a aproximação, excelente bola! O moleque corre, cruzamento era para o Xai. A sobra é do esporte, era. O Fortaleza, o Vozão, aliás, o Ceará está com a bola ali. Vamos que vamos! Já pede Pitzinho, não consegue, hein, mano? Manda cruzamento péssimo também. O time ali fez a jogada errada. Tinha que ser um lançamento em profundidade para o nosso artilheiro. Pitzinho, bora Pitzinho, vamos lá, moleque. Pediu, recebeu, já olhou, já tocou. E é na braba, vamos correr sozinho. Ele bateu, gol aberto, Pitzinho! Gol do Ceará! É do Vozão, é do artilheiro, Pitzinho. Mais um gol de centroavante, né? Aquele cara que acompanha a jogada até o fim dela. E não tem medo de chegar junto. Só vai, time. Acelera essa jogada. Tocaram ali atrás, né? Porra, cheio de gente ali na área. Vai de novo, Vozão. Pitzinho no esquema, esperando o passe. Bola não chega. O Ceará vai tocando bola só lá atrás, ó. Pitzinho já aparece aqui no meio sozinho. Do jeito que ele adora para encarar a marcação. Chegou, adiantei pra cacete! Caraca, mano! Pra que eu fui fazer isso? Era uma bola adiantada aí de leve. Pitzinho de novo. Tá pedindo. Marcação do Vozão ali. Ah, deu de graça. Oh, presente, hein? Presente, Pitzinho! Opa! Longe do gol! E era na perna boa, né? Ele chutou de direita. A gente se posicionou bem. Recuperou o passe errado do esporte. Mas é, chutamos mal demais. Já vem o moleque já botando velocidade. Pois na frente o tapa! Segura firme! Último lance! A última chance que tivemos. O jogo vai terminar e fica no empate. Tivemos aquele saborzinho de derrota. Porque a gente teve dois chutes aí com o pitzinho de fora da área. Que de repente poderiam se transformar em ao menos um golzinho aí pra gente virar esse jogo. E seguem chegando mais ofertas. Agora é do Grêmio, do Flamengo. Ih, caraca! No ranking, ó. Flamengo é o octagésimo. Tá o Grêmio, o octagésimo terceiro. Aí o Goiás, o Furacão. Nossa! Septagésimo primeiro, né? Número 71. O Vasco tá bem distante. Fortaleza ali. Eles já tinham mandado oferta. Caraca! Será que o moleque vai pra onde? Vamos adiantar, rapaziada. Fazer o seguinte, adiantar pras três últimas rodadas. Terão aí muitos jogos pela frente. E a gente volta exatamente nas últimas partidas. Vamos pulando lá, mas a gente tem a Copa do Brasil, né? Então na teoria não dá pra ir pro final. Simulamos vários jogos aí em sequência. E o Vozão caiu pra quinta posição, mas estamos a um pontinho do terceiro. Vamos ter que remar de novo no Brasileiro. Mas agora temos a Copa do Brasil pra disputar. Na Copa do Brasil, o adversário é justamente o Juventude, que é o terceiro aí na Série B. E são apenas jogos decisivos, né? Não tem jogo de ida e volta. É tudo mata-mata em campo neutro. E aí tem o Ceará. Estamos no banco de reservas. O Álvaro perde. Pitzinho deve ter se lesionado ou algo do tipo, né? Só descansando realmente. E o moleque entra. Entra na partida no início do segundo tempo. E na posição de centro-avante. A mesma aí do último jogo que a gente atuou pelo Vozão. Aí o Pitzinho já vem na passagem. Pediu essa. Deu o tapa ali na entrada da grande área. O goleirão segura. E segue 0x0. Bora lá, Pitzinho. Domina garoto. Que bolão do Pitzinho! Mas o time não ajuda, velho. A gente dá assistência ali. Deixa na cara do gol em dois lances. E os caras não marcam. Vamos lá, Vozão. Bora para o ataque. Pitzinho na passagem está ali livre. Correu para a área. Veio um chute fraquinho. Se esse goleiro der esse rebote. Pitzinho já estava ali na sobra no esqueminha. A tela é nossa, mano. Olha o Vozão agora com quatro atacantes. Aqui Pitzinho, um deles. Mete mais um cruzamento perigoso. E a partida está acabando. Mas o Juventude tenta. Jogada individual ali. Bateu para o gol! Quase, quase, quase o gol que nos eliminava da Copa do Brasil. Já nos acréscimos. Não daria tempo para a gente tentar um empate. Vamos lá, vamos lá. Pitzinho na passagem. Bola lançada não foi para a gente. Aí o cruzamento para quem? Deu sobra, deu bom. O que o maluco quis fazer, velho? Por que o Xai não bateu essa bola para o gol? Não dá para entender o que ele pensou, velho. Não dá. Fim de papo. A gente vai para a disputa de pênaltis ou prorrogação. Temos a prorrogação, hein, moleque? Agora que o bicho pega de vez. Vamos para dentro deles, Pitzinho. Capricha, meu garoto. Juventude que tem a primeira chance e Emerson Santos passa raspando o travessão. Ele tirou o nosso goleiro nesse chute, mas ela foi um pouquinho alta, graças a Deus. Faltando mais Pitzinho nesse jogo, hein? Time com quatro atacantes. Está meio embolado ali a galera na frente. A gente está meio sem saber o que faz. Aí deu bom. Ó, Pitzinho já aproxima. Pediu, recebeu. Adiantou. Tocou na braba. Bate para o gol. Bateu fraquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vozão. Pitzinho sozinho. Pediu boa bola. Caraca, velho. Aquele maluco perdeu essa chance. Lançamento para o Pitzinho. Ele, o zagueiro. Olha o Pitzinho quase tomando. Vamos lá, Vozão. Pitzinho está livre na ponta. Bola tocada para ele agora. É na braba. Vai para dentro o Pitz. Não. Sobrou. É contigo. Não. Não de novo. Mais uma bola. Vamos, Vozão. Pitzinho pedindo. Está sozinho, moleque. Bola para ele. Capricha e guarda. Gol do Seara. É dele. Pitz, Pitz, Pitzinho, garra. O moleque está no esquema. Ele dominou e ajeitou. E não é força. Aí foi qualidade. Bola chapada no cantinho do goleiro do Juventude. E cabe mais. O Ceará está recuperando essa bola. Pitzinho já vem dando opção. Está pedindo lançamento. Bola para ele. Na medida dominou. Bateu. Salvo. O goleiro do Juventude. Fim de papo. Deu pitzinho. Deu vozão. A gente passa para a próxima fase. Com a vitória aí na prorrogação. Rapaziada, pulamos mais dois jogos aí do brasileiro. Então, nesse terceiro turno. E conseguimos voltar à terceira posição passando o Juventude no saldo de gols. Está muito disputada essa vaga aí para a Série A. Para quem está curioso da Libertadores, já estão nas semifinais Bahia e Fluminense. E do outro lado, River e Nacional do Uruguai. Copa dos Campeões, que era uma antiga competição que tinha aí no passado. E que tem aqui nesse bombapete. A decisão está entre Flamengo versus Internacional. E seguimos na Copa do Brasil. Como eliminamos aí o Juventude, vamos encarar o Palmeiras. E o bicho vai pegar. E o sorteio aí da partida deu São Januário. Já que é um campo neutro para os dois. É jogo único. E a torcida ali não encheu tanto, né? Está bem vazio. Já começamos perdendo essa bola. E o Hendrik quase faz um a zero. Pitzinho está no banco. Segundo tempo, novamente o moleque vindo para a partida. É hora da gente decidir contra um time de Série A. Pitzinho está no esquema, hein, cara? Vamos voar abaixo. Ele está escalado aí na posição de centro-avante, a que ele mais gosta. Já limpou. Já achou espaço e botou o Everton para trampar. Bora, bora. Se movimenta. Aí Pitzinho já olhou. Que boa bola, Everton! Salva o Palmeiras de novo. Pitzinho aparecendo com chute e também com assistência. Já vamos dar opção aqui, ó. De fora da área. Ele meteu ela na bagunça. Pitzinho tenta ganhar no alto. Melhor para o Palmeiras. Pitzinho vai buscando. Ficou com a posse de bola. Olha o moleque. Hora de acelerar nessa linha de fundo. Já olhou para a grande área. Meteu bola! Tirou a defesa do Palmeiras. E a sobra é todinha nossa. O Ceará tomando conta do jogo depois da entrada do Pitzinho. O garoto está pedindo ali, ó. Mas os caras não tocam. Agora sim tocou. Vai, Pitzinho. Mete essa bola ali. Deu bom. Ah, a sequência não deu. Vamos acreditar, velho. Vamos acreditar. 40 minutos. O Bozão tem a posse. Pitzinho espera. Já pede. Já prepara o canudo. Bateu para o gol. Bateu com a perna ruim. Que é muito boa também. A canhotinha do Pitzinho passou riscando a trave. Acaba o jogo. Vamos para a prorrogação. E o nosso treinador é o ousado. Ele acaba de botar um sistema com 4 atacantes. No mínimo, ele é retardado para cima. E olha só para vocês verem que eu não estou mentindo. A gente está com uma formação de 4 atacantes aí no gráfico. Tem um centroavante que é o Kleber mais à frente. E os outros chegando junto. Vai, moleque. Isso. Faz a parede. Já devolve bola ali na beirada. Vamos fazer a passagem também. Pitzinho disparou. Está pedindo. Demorou para caramba. Enfim. Não tocou essa. Agora veio. Agora veio errada. Mas sobrou. Ainda. Bate para o gol. Bate para o gol. Capricha. Bate. O que ele fez, velho? Por que ele não chutou? Por que tu não chutou, seu porno? Pitzinho. É o segundo tempo da prorrogação. Ele já inicia a jogada. Já passa ali da opção. Então, tem hora que os nossos companheiros não dá para entender o que eles pensam. Para que o maluco foi fazer essa bola? Deu contra-ataque para o Palmeiras. Aí o Dudu volta o jogo e também volta errado. Mas o Palmeiras toma conta agora do segundo tempo da prorrogação. Pitzinho já aparece ali para ajudar a defesa. Vamos ver qual é. Vamos chegar junto. Moleque passa batido. Cruzamento. Tirou a defesa e a gente pode ir para o contra-ataque. Pitzinho já deu gás. Acelera. Vamos lá, Pitzinho. Vamos lá, meu garoto. Ele bota a velocidade. Ele vem trazendo essa. Deu uma parada. Olhou para o meio. Meteu a bola. A bola para o Kleber. Era só ele ter rolado para o outro atacante ali na frente. Mas o Kleber quis chutar ela para o gol. Vamos lá para a disputa de pênaltis. A primeira da carreira do Pitzinho. Será que o moleque vai bater? Quem começa ali é o José Lopes. Lembrando que a gente não controla o goleiro, né? Só o Pitzinho mesmo. E o cara faz um a zero. Aí o Klebão. Vamos lá, Kleber. Capricha. Nossa, veio. Mas bateu mal demais. A Tuessa. Palmeiras em vantagem. Aumenta ela dois a zero. Quem vem agora, hein? Vai para a bola o Giancarlos. Na canhotinha. Ele prepara e bate. Bate bem demais. Por enquanto, nada de Pitzinho. Zé Rafael versus o nosso Paredão. Vai perder. Vai perder. Que defesaça. O nosso goleiro pode ter empatado o jogo caso o Xay marque agora. Vamos ver qual é. E ele marca. Cobrança de segurança no meio. Segue firme. Nada de Pitzinho. E a gente tem a habilidade especial de bater dois de pênaltis. Olha o nosso goleirão pegando essa do Piqueires. Vamos com o Eric. Ainda não é o Pitzinho. Vai, vai, vai. Marca. Marca. E se o Palmeiras perder, agora acabou. Pitzinho deve ser o quinto, né? A gente tem a habilidade para bater. Palmeiras faz. Cara, será que é o Pitzinho que vai decidir, mano? Não é ele. Não é ele. Eu acredito que estamos na próxima fase. O Pitzinho não deve estar na cobrança. Pelo fato aí do moleque ter entrado no segundo tempo, de repente. Aí o jogo não colocou, né? Mas ele está aí, ó. Comemorando com a galera toda. E foi escolhido o melhor jogador em campo, hein? O MVP. E aqui tem a lista dos melhores jogadores do mês, né? O Pitzinho não está nessa aí. Pelo menos do melhor do mês desse mês. O Yuri Castilho foi eleito. Ah, eu estou viajando, ó. O Pitzinho está nos melhores 11, né? Não foi o melhor do mês, mas ele está lá entre os 11 melhores. E, cara, eliminamos o esporte. Na Copa do Brasil, o Pitzinho não foi para o jogo. A situação foi assim, ó. A gente não estava apto para jogar e vencemos o esporte por 1x0. Então vamos para a próxima fase, onde a gente enfrenta o Flamengo nas quartas de final aí da Copa do Brasil. E no próximo episódio, vamos jogar os últimos jogos aí da Série B. Que no momento, faltam apenas duas partidas. E a gente está atrás do Curitiba no saldo de gols. Temos que vencer os dois jogos e secar os caras ou fazer muito mais gol, né? A diferença de momento é muito alta. São seis gols à frente aí o coxa nesse saldo. Mas vamos tentar subir. Já que eram três turnos, a gente fez esse esquema para andar mais rápido a série. Decidimos continuar no Ceará até o fim dessa temporada. E se o time subir, a gente pode continuar. Se não subir, a gente vaza. Ou até se subir, não sei. A gente vai decidir. Tamo junto sempre, rapaziada. E até o próximo episódio com os últimos jogos da Série B e a Copa do Brasil contra o Flamengo. Tamo junto, é nóis. E até lá.